Don't tell me, I'm in love with a girl From me, but me, my girl's walking When she passes, she chwa, she passes me When she... O moçado, o corpo durado, de sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É coisa mais linda, eu acho e passa Ah, porque tu tá sozinho Ah, porque tu é tão triste Ah, beleza que existe A beleza que não é só minha Ah, que tal o passar é a sondeia Ah, olha que coisa mais linda Mostra de graça, ver a menina que vem e que passa Não não se balança, o caminho do mar Ah, olha que coisa mais linda Ah, olha que coisa mais linda Caminho do mar Ah, olha que coisa mais linda Ah, porque tu tá sozinho Ah, porque tu é tão triste Ah, a beleza que existe Ah, beleza que não é só minha Ah, que tal o passar é a sondeia Ah, olha que coisa mais linda Ah, olha que coisa mais linda Bravo 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 Bravo